O nicho lucrativo de hoje que eu vou te mostrar pra você criar aqui no YouTube, pra você criar canal Dark, você pode criar um canal que você apareça, não tem problema. Na verdade, todos os nichos você pode criar Dark ou você pode criar se você quiser aparecer. O importante é que o nicho que eu vou te mostrar hoje pode te ajudar a ganhar muito dinheiro aqui no YouTube. Afinal, é um dos nichos que tem os maiores CPMs aqui da plataforma. Então, eu vou passar aqui pra tela e vou mostrar tudinho para você. Pessoal, estamos falando do nicho de criptomoedas. Não saia do vídeo, porque se você sair do vídeo agora, você vai pensar o que você quiser desse vídeo, mas se você assistir, você pode ter uma impressão totalmente diferente dele. Porque muitas das vezes isso até assusta. Nossa, eu não sei nem o que é criptomoeda, eu nunca vi falar. O outro olha e fala, não, esse nicho é muito complicado, muito difícil, entenda bem. Eu quero mostrar pra vocês que vocês podem criar um canal de notícias de criptomoedas. E, diferente do que muitas pessoas pensam, esse nicho não está saturado. Porque esse nicho, ele fala pra bolhas. E muitas pessoas correm desse nicho porque é um nicho que não faz milhares de visualizações. E as pessoas se enganam. Por que as pessoas se enganam? Porque esse tipo de nicho aqui, você pode ganhar muito dinheiro, mesmo com poucas visualizações. Mas, observe que aqui eu pesquisei no Google Bard, porque o Google Bard tem acesso à internet, né, da própria Google, sobre o valor do CPM desse nicho. Vamos lá, o valor do CPM no nicho de criptomoedas varia de acordo com a série de fatores, como todos os nichos aqui do YouTube, tá? Incluindo o tamanho do canal, o conteúdo dos vídeos, o público-alvo e a relevância dos anúncios. Tudo isso aí conta. No entanto, no geral, ali, o valor desse nicho é considerado, do CPM desse nicho, é considerado alto, podendo chegar a 25 dólares ou mais por mil visualizações. E aí ele traz até uma estatística aqui, né, uma análise do Social Blade, né, que faz essa análise toda ali, pra ter uma base estimada, mais ou menos, de alta ou de mínima, né, para o CPM de canal. De acordo com o estudo da plataforma de análise de dados Social Blade, o CPM médio dos canais de criptomoedas no YouTube é de 16,5 dólares, que é 16,50 dólares, né? No entanto, alguns canais com grandes números de inscritos e um público-alvo qualificado podem chegar a CPMs de 50 dólares. Como vocês podem ver, essa aqui seria uma média que está entre os 16,5 e os 50, por isso que aqui trouxe o valor médio, tá? Então, mesmo de acordo lá com a análise do Social Blade, onde pode cair ali entre 16,5 até 50 dólares, por quê? Porque tudo depende. Por exemplo, o meu canal que fala sobre dicas de YouTube, canal Dark, ele vai ter, com certeza, um CPM menor do que um canal do Peter falando a mesma coisa. Porque a relevância de um canal também conta para o valor médio do seu CPM, ok? Se vocês não sabiam dessa, deixa o like porque acabaram de saber, ok? Por exemplo, Primo Rico falando sobre finanças e investimento, o valor do CPM é 1. O Isaac Santana criando um canal de notícias para falar de finanças, praticamente replicando as notícias que estão aqui no dia a dia, vai ser um CPM muito abaixo. Porque eu vou ler as notícias, vou falar com as pessoas e tal, porém, eu não tenho a mesma relevância, não tenho o mesmo nível de conhecimento do Primo Rico e as pessoas não vão dar tanto valor para mim como vai dar para eles, tá? Então, isso aqui vocês têm que ter em mente. Vamos supor, um canal de notícias sobre criptomoedas aqui, né? Você vai ter o CPM dos 50 dólares? Não, vai ser mais provável que você tenha entre os 16.5 até os 25, mais ou menos, o que já é um CPM alto. Porém, você pode estudar, se especializar nisso e cada vez o teu CPM vai ficando maior. Quando você aparece, você é uma autoridade no assunto, o teu CPM vai ficar um pouco mais alto, ok? Então, se você vir aqui no YouTube procurar criptomoedas, você vai encontrar aqui vários canais. Vai ter canais maiores que pegam visualizações muito mais rápido, que ganham muito dinheiro aqui no YouTube. Os caras já estão ricos com isso, né? Às vezes, os caras nem são tão bons em investir em criptomoedas, mas é bom em fazer o conteúdo. Então, isso aí faz eles ganharem muito dinheiro. Então, tem outros canais menores, tem canais aqui, ó, que você vai ver que é um pouco menor, pega muita via, outros são um pouco maiores, pega um pouco mais, como qualquer outro nicho aqui no YouTube. E tem muitos canais. Você pode fazer um canal de notícias somente também de uma criptomoeda, como é esse canal aqui, ó, Shiba Inu News, tá? É um canal que faz aqui, né, o conteúdo diário. Vocês podem ver que ele faz ali, em média, três vídeos por dia, quatro vídeos por dia. Porque você não tem a necessidade de fazer isso, mas se você quiser também, você que sabe. No caso aqui, ele quer ganhar pela quantidade, ok? Então, são vídeos ali em torno de cinco a oito minutos aqui que ele faz mais ou menos. Se eu clicar aqui, vocês vão dar uma olhada que não é um conteúdo extra super difícil de se fazer, tá? Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do Shiba Inu News. Vamos dar aquela atualizada aqui para a gente analisar o giro de notícias, né, pessoal? Olha só, no momento, a Shiba Inu tá caindo 0,52%. Continua ali com sua queda de acordo também com o que tá acontecendo com o mercado geral, né? Aqui ele abriu uma das plataformas, né, que é a CoinMarketCap, que fala ali sobre a subida ou descida da criptomoeda. E ele só tá praticamente trazendo a notícia para as pessoas aqui, ok? Então, é o seguinte, esse não é o tipo de nicho que muitas pessoas erram para se fazer com voz sintética. Esse é o tipo de nicho que você precisa narrar, porque no mínimo ali precisa ter uma conversa sua, identificação para o YouTube monetizar. Porque se for tudo feito de forma automática, sem nada, aí é claro que o YouTube não vai monetizar. Então, esse canal aqui não é o ideal você fazer com voz sintética, tá? O ideal é você mesmo passar a notícia e, claro, estudar um pouco do nicho, né? Não existe esse negócio de você criar um nicho no YouTube e não entender nada do nicho. Isso aí é burrice, tá? Se você anda fazendo isso aí, pelo amor de Deus, para de bobeira. Tem esse outro canal aqui, ó, Bitcoin News Criptomoedas. Também ele solta vídeos ali diários, ó. Ele eu acho que já solta um vídeo por dia. Então, ele tem aqui, ó, esse canal também, onde ele fala sobre, né, várias criptomoedas, mas principalmente ali sobre essa Shiba Inu. Nunca vi uma moeda que traz tanto interesse do público. E as thumbnails também não são nada difíceis de fazer. Título, você vai precisar fazer títulos, né, que sejam chamativos, da mesma forma. E vocês precisam consumir esse tipo de conteúdo para também ficar bem informado e perceber como é que as pessoas estão criando esse tipo de conteúdo. O que não é nada difícil, ok? Tem esse outro canal aqui também, ó, todos esses canais aqui, ó, eles são monetizados, tá? Tem canais dark, tem canais que as pessoas aparecem, lógico, né? Mas a maioria aqui que eu estou olhando aqui, nesse de notícias, são darks, tá? Então, você também pode fazer. E a maioria também são narrados por pessoas e não por inteligência artificial, ok? Então, já é um alerta que fica para vocês também. Dá para fazer com inteligência artificial? Dá. Mas eu acho que vai correr muito risco e realmente vai ser muito difícil de monetizar, ok? Aqui, ó, se você pesquisar dessa forma aqui, ó, notícia do mercado de criptomoedas hoje, vai ter vários sites aqui que passam esse tipo de conteúdo, certo? Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar e vai fazer que nem um robozão, clicar aqui no site e somente ler a notícia de qualquer jeito? Não. Você vai conversar com as pessoas, vai falar sobre o mercado de criptomoedas, vai cumprimentar e tal. E, se você já começar a estudar, você vai começar ali a entender e também trazer as suas opiniões, o que vai fazer o conteúdo cada vez mais ficar original, ok? Ó, mais de 4.1 milhões. Número de brasileiros investindo em criptomoedas bate novo recorde. Então, isso aqui é uma notícia muito da hora, tá? Outra notícia que está no áudio hoje também é falando sobre uma onda do governo aí. Teve até um vídeo que eu estava olhando no instante aqui que o cara trouxe a notícia falando, eu não sei se é taxação, é alguma coisa do tipo aí, ou se é uma lei, mas a galera já começa a trazer as notícias, tá? Então, ó, a galera aqui está trazendo notícias, tendências, alertas e tudo mais, tá? A isso aqui, ó, juros americanos ameaçam criptomoedas. Ninguém está falando desses sinais de perigo, olha que legal. Isso indica que essa semana será tensa no mercado. Então, isso aqui tudo são notícias e a galera está trazendo, ó. Eles fazem até uns titulozinhos assim um pouco mais sensacionalistas, porque, normal, faz parte do YouTube, tá? Então, você pode ver aqui, ó, que esses canais aqui, eles não fazem tantas visualizações, porém, como ter um CPM alto, eles conseguem faturar muito bem. E volto aqui, novamente, ó, você vai ver que tem vários, vários sites, ó. E aí, você tem que aprender, claro, né, a pesquisar. Como é que você vai pesquisar? Você pode pesquisar desse mesmo jeito aqui, ó, notícias do mercado de criptomoedas hoje. Você pode pesquisar isso, aí você vai vir aqui, ó, no filtro, quer ver? Deixa eu só pegar aqui o mesmo texto, né, só para não ter trabalho. Afinal de contas, eu estou passando para vocês só um macete, mais ou menos, como fazer. Porque um vídeo desse praticamente nem é editado. É somente você abrir o vídeo, começar a conversar e ponto final. Aleluia! Igual eu estou fazendo aqui. Então, ó, você vai clicar aqui, claro, no pesquisar. Depois que você clicar no pesquisar, você vai clicar aqui, ó, sobre, ó, é, cadê? Ferramentas. Aqui, ó, em data, tá? Você vai clicar aqui nas últimas 24 horas. Você pode também pesquisar na última hora, tá? E aqui vai ter os patrocinados, né? Mas, não interessa. Se a notícia for da hora, pronto, não tem problema. Essa aqui acabou de sair há 33 minutos, 12 minutos. Então, são notícias bem novas, tá? Lembrando que você também precisa estar sempre dando os créditos, tá? Para o site, ok? Então, se você vem aqui, ó, vou pegar essa notícia aqui. Acabou de dar essa notícia aqui, tem 33 minutos. Vai, né, dar uma olhadinha ali, ver se o site aqui, ó, é verificado, se é tudo certinho, beleza. Vem aqui, ó, você vai soltar uma notícia dessa daqui, ó. Né, todos os créditos para o site Bem Cripto. Então, pessoal, ó, vai lá, coloca os créditos na descrição e aí você vai passar os créditos, tá? E aí você vai pegar e vai passar a notícia para as pessoas, ok? Então, aqui vocês podem ver, ó, são várias notícias. E é um nicho que, na minha opinião, não é difícil de fazer. É um nicho que, para mim, é mais difícil de você suportar se você não gostar, tá? Aí eu acho que é mais complicado. Ah, não gosto disso, aí tudo bem. Mas que é um nicho, assim, difícil de se fazer, não é. Se você trazer somente as notícias, ok? Por exemplo, essa aqui, ó, alta de 125% do XRP. XRP é uma criptomoeda, é o nome de uma criptomoeda, ok? Então, você pode colocar lá, urgente, alta de 125% do XRP, confira agora. Ok, já é um título bem chamativo. E aí você pode estar fazendo esse conteúdo. A única coisa que você vai precisar fazer, se você realmente quiser cada vez mais subir o teu CPM, é claro, é você estudar e se tornar especialista. Porque até aqui fala, ó, no Google Bard, ó. No entanto, é importante notar que o CPM não é o único fator que determina quanto um canal no YouTube pode ganhar com anúncio. Outros fatores importantes incluem a frequência de anúncio, o número de visualizações e tudo mais, né? E aqui também fala, ó, conteúdo relevante. Os anunciantes estão mais dispostos a pagar por anúncios e vídeos que são mais relevantes para o seu público-alvo. Ou seja, quanto mais os canais aí que conseguem uma comunidade engajada, vai ter o seu CPM mais alto, né? Então, tá aí a dica. Espero que vocês tenham gostado. Eu não vou deixar a dica de edição, porque vocês viram que é um canal muito simples de fazer. Tamo junto e assiste o vídeo aqui na tela final. Fui, forte abraço. Tchau. Tchau.